Ou você tem aquelas falhas, porque ó, sem brincadeira gente, é, ô Rodrigo, você tem um problema né querido? Você, o Sussa, galerinha aí no peso, né? Mas fica tranquilo querido, a gente vai tentar resolver o seu problema. Mas, vocês sabiam também que o estresse, ansiedade, pós-covid aí, todas essas situações ajudaram ainda mais na queda do cabelo. Agora, a mesoterapia capilar, ela pode ajudar nesse tratamento. Aí, você me pergunta assim, ô Kelly, o que é essa tal de mesoterapia capilar? Vocês não sabem? Não sei. Calma, a doutora Bia vai explicar pra gente, né Bia? Olá Kelly, olá pessoal do Vermais, eu sou a Beatriz Cardoso, biomédica esteta, e hoje eu tô aqui pra falar sobre um tema que pertence tanto ao mundo dos homens, quanto das mulheres, que é cabelo, saúde capilar. Hoje, vamos dar início ao protocolo de mesoterapia capilar, que é um protocolo indicado pra promover crescimento capilar, fortalecimento dos fios e também no tratamento em prevenção de alopécias e quedas. Vamos lá? Então, nós já vamos iniciar o protocolo, a mesoterapia capilar. Comecei higienizando o couro cabeludo, é muito importante essa higienização prévia. A queixa da nossa paciente baseia-se basicamente na espessura do fio. Ela se queixa de ter o fio um pouquinho mais fino, então nós vamos nutrir esse couro cabeludo pra que ele seja capaz de promover uma nutrição do couro até o fio, melhorando a espessura, melhorando o vício e também promovendo um crescimento capilar. A mesoterapia é uma técnica injetável intradérmica, ou seja, ela é superficial. Ela consiste na aplicação de medicamentos ativos vasodilatadores que vão prolongar a fase de crescimento do fio e inibir o desprendimento do fio do couro cabeludo. Portanto, é indicado tanto na prevenção quanto no tratamento das quedas. Então, pessoal, finalizamos a primeira sessão de mesoterapia. É um protocolo, é um tratamento, então o indicado é sempre de 3 a 4 sessões pensando no protocolo inicial. Como vocês viram, o tratamento é super tranquilo, praticamente em dolor, com uso de anestésico. O indicado é sempre procurar um profissional da área da saúde capilar pra agendar uma avaliação. Saiba que é possível sim tratar da saúde do fio, combater a queda e ter um cabelo mais saudável. Obrigada e até a próxima. Eu vou perguntar. Ô Zaninelli, Kelly Zaninelli, a nossa produtora, dói? Só um pouquinho? Ah, entendi. Olha só. Sabe a técnica do anestesista, do dentista, quando você vai? A hora que ele aplica anestesia, ele não vai fazendo assim no seu dente, que daí você não sente. É a mesma coisa que a Bia fez ali.